O VIA Justiça de hoje é sobre o indulto de Natal. No Brasil, a sociedade participa na elaboração das diretrizes para o decreto presidencial de fim de ano que concede o indulto. Nossos convidados vão explicar por que o Estado decidiu abrir espaço para a sociedade na definição das regras para o indulto. Participam do programa o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Herbert Carneiro, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o promotor de justiça, Franklin Higino, do Ministério Público de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o VIA Justiça está começando. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça promoveu uma audiência pública no dia 14 de agosto para debater a questão e aprimorar o indulto natalino deste ano. O desembargador Herbert Carneiro participou da audiência e quais foram os resultados dela? Bem, primeiro o registro, Carlos, é um prazer estar aqui. A audiência foi altamente prestigiada. Nós fizemos em Brasília, no auditório do Ministério da Justiça, recebemos lá a representação de todos os estados da federação, e aí promotores de justiça, juízes, embargadores, agentes penitenciários e pessoas do povo até ligadas aos presos, por exemplo, como a pastoral carcerária, muito bem representada lá. E, como sempre, essa audiência é uma audiência de muito debate, de muitas propostas. O Conselho faz uma consulta pública, primeiro abre no site do Ministério da Justiça a possibilidade de serem encaminhadas propostas, e esse ano está bastante expressivo o número de propostas apresentadas, e depois realiza essa audiência pública, onde são coletadas essas propostas, e, posteriormente, o Conselho discute a proposta, encaminha ao Ministro da Justiça, para que o Ministro da Justiça faça o encaminhamento definitivo para a Presidência da República, onde o decreto passa ainda por um pente fino da Casa Civil, para finalmente ser editado. Foram inúmeras as propostas apresentadas, é preciso de se dizer, muitas de vanguardas, muitas contemplativas do garantismo, de possibilitar maiores e melhores chances de contemplação do indulto, mas, de outro lado, muitas também no sentido de cortar até benefícios que já constam do decreto de indulto do ano passado, pautadas, neste caso, para o endurecimento, no sentido de favorecer, em menor intensidade, os presos sujeitos ao indulto. Doutor Frank, o senhor é favorável a endurecer ou a suavizar para o preso? Carlos, inicio agradecendo o convite para participar desse encontro, especialmente o encontro que tem na origem, a Magis, e, ao lado, o desembargador Ebers Carneiro, que é uma grande referência na execução penal, hoje preside o Conselho Nacional, que é o mais importante órgão da execução penal. Mas, veja, o juiz da condenação, aquele que condena, ele não pode ser confundido, ser visto como o personagem de Miguel de Cervantes, porque, mesmo conhecendo o grave quadro prisional, ele tem que aplicar a pena. Ele não pode deixar de aplicar a pena porque reina no sistema penitenciário a crise. Da mesma forma, não se deve confundir o juiz da execução penal com aquele personagem de Miguel de Cervantes, porque ele tem que fazer cumprir a pena. Pois bem, o indulto, ele entra nesse momento como ato do presidente, que, de alguma maneira, vem mitigar a crise prisional, seja pela escassez de vagas, seja pelo próprio Estado dos estabelecimentos prisionais, isso como uma regra. Então, não se pode ter o indulto como uma medida que visa a impunidade. Muito antes, pelo contrário. É a oportunidade que se dá ao sistema de mitigar a questão penitenciária, a crise, e favorecendo aqueles condenados que não representam mais, entre aspas, um perigo para a sociedade, que já demonstraram na execução da pena que estão aptos para a vida em sociedade. Desembargador, quando começou a participação da sociedade nessas discussões? Por que o Estado decidiu abrir espaço para a sociedade na definição das regras para o indulto? Ora, como iniciativa do Conselho Nacional, no caso, por exemplo, eu já estou no Conselho há mais de seis anos, sempre se possibilitou, sempre se possibilitou, e, aliás, isso tem muito por origem justificativa, a própria lei de execução penal, que contempla a participação da comunidade na execução da pena. Nós temos na lei de execução penal o Conselho da comunidade, que tem exatamente o importante papel de participar dessa execução da pena propriamente dita. Então, isso da participação popular na construção do decreto é uma decorrência da própria lei de execução penal. E, no Conselho, eu já estou há seis anos, essa consulta pública abre essa possibilidade da participação de qualquer pessoa do povo, seja ligado ao preso ou que tenha interesse na execução da pena. E isso se faz sempre de maneira muito democrática, porque vem, principalmente, da participação popular, no caso, através dos conselhos da comunidade, através das pastorais carcerárias, ótimas propostas que, às vezes, são discutidas e contempladas no decreto. Doutor Franco, como que o Ministério Público vê essa participação popular? Primeiro, eu preciso fazer aqui um pequeno reparo, porque o desembargador Hebert, quando diz, ele não se coloca como grande vetor nessa participação da comunidade na questão do decreto indulto, que é uma verdade. Minas Gerais sempre apresentou à sociedade grandes juízes da execução penal. Hoje, o desembargador K. Salomé, ele foi o responsável direto pela retirada da execução penal, da questão penitenciária, das páginas policiais, com a sua inserção na agenda política. Então, ele plantou a base para que, na substituição do desembargador K. Salomé, chegasse à execução penal do desembargador Hebert Caneiro, então, juiz da VEC. Hebert Caneiro, então, ele foi também, para continuar no Renascimento, ele foi o responsável pelas grandes ideias, pela revolução cultural, pela participação da comunidade. Por isso, é que eu, concluindo e atingindo a sua pergunta, a participação da comunidade, ela é imprescindível na apresentação de propostas. Vejamos os últimos decretos fantásticos, grandes avanços, a questão da pena de multa, da medida de segurança e outros temas que passaram a fazer parte do decreto anteriormente esquecidos. Desembargador, quais foram, então, as principais propostas enviadas pela sociedade para o Ministério da Justiça? Porque cada ano é um decreto presidencial, né? Exatamente. Eu vou me resumir, Carlos, cada ano é um decreto com suas peculiaridades e que seja uma nova discussão. Por exemplo, os promotores de justiça de São Paulo, que se fizeram representar, e muito bem representados lá na audiência pública, em cima da situação, justificando em cima da situação de São Paulo, com 180 mil presos, com um déficit de mais de 80 mil presos, a criminalidade solta nas ruas de São Paulo, eles querem endurecimento. Por exemplo, querem aumentar o tempo de pena a ser cumprida pelo preso para justificar a concessão do beneficício. Hoje você tem limites, por exemplo, de 8 a 12 anos de cumprimento de pena, eles querem, por exemplo, passar para 10 anos de cumprimento de pena para algumas das hipóteses de contemplação do indulto. Como querem também voltar a uma experiência que nós tivemos no passado com relação ao indulto condicional. O cidadão recebe o indulto, mas fica durante dois anos sujeito a algumas condições para se efetivar e finalmente ter extinto a sua punibilidade. Eles querem isso como forma de endurecimento. Mas, de outro lado, nós temos propostas vanguardistas que, por exemplo, querem contemplar o preso, além dos requisitos que já tem no decreto, contemplar de maneira diferenciada aqueles presos que são aprovados em concurso de vestibular. Aqueles presos que se dedicam ao estudo dentro do estabelecimento. Aqueles presos que trabalham dentro do estabelecimento. Isso como mais um requisito para possibilitar ao preso a concessão do indulto. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri